Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, segunda-feira é dia de resumo da rodada, e vamos falar do Cariocão 2021, as semifinais, brilhante federação do estado do Rio de Janeiro, sensacional, as semifinais com uma emoção monstruosa, sei que não tem torcida, então eles já atrapalham, eu vou ser bem sincero, esse calendário, essa fórmula do campeonato do Cariocão, é menos ruim do que as outras, mas destruiu, destruiu um patrimônio do Rio de Janeiro, que era Taçarrinho, fazer o que? Esses são os dirigentes brasileiros, especificamente os cariocas, então vamos falar das semifinais, que vai disputar o título Carioca, e vamos falar das semifinais, que vai disputar Taçarrinho, complicado né, mas eu já expliquei, não vou explicar de novo, quem quiser essa explicação vai no vídeo anterior, que aí vai entender o que que é esse campeonato Carioca. Então vamos para a vinheta, vamos fazer resumo, resumindo o que aconteceu, nos quatro jogos das semifinais, geralmente semifinais só tem dois, aqui no Rio tem quatro jogos nas semifinais, não estou de sacanagem não, é sério, então vamos para a vinheta, depois a gente fala sobre isso, rola a vinheta. Então vamos lá galera, bom, tivemos aí na semifinal, né, da Taçarrinho, que falei que não ia explicar, mas tem que explicar que de repente você está chegando agora aqui no canal, principalmente que o canal é visto por muitos torcedores do Nordeste e de repente não entende direito o que está acontecendo, aí existem duas semifinais, do campeonato Carioca, que são os quatro primeiros colocados, e da Taçarrinho, que é do quinto ao oitavo lugar. Prêmio de consolação. Bom, mas prêmio de consolação para quem? Se era para ter um prêmio de consolação, seria para quem não ganhasse o campeonato Carioca, que está disputando entre o primeiro e o quarto. Um vai ganhar, aí os outros três poderiam disputar o prêmio de consolação, que seria a Taçarrinho. Na verdade, essa Taçarrinho tinha que ser antes, para o ganhador da Taça Guanabara e da Taçarrinho se enfrentarem na final para saber quem era o campeão Carioca. Agora a Taçarrinho não vale de nada, porque o cara vai ser campeão da Taçarrinho, e aí? O campeão Carioca não vai ser ele, ele não vai ter nem chance de disputar, porque nos pontos corridos ele ficou em quinto ou oitavo. Amazona. Mas vamos lá. Na semifinal da Taçarrinho, que é entre o quinto e oitavo lugar, o Vasco da Gama jogou contra o Madureira. E o Madureira ganhou do Vasco de 1 a 0. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rápido. Deixa eu só dar uma olhada aqui, para ver se abre. O Vasco foi para esse jogo um de meia zero, cara. Porque foi o quinto contra o oitavo, beleza? O Vasco teve 17 pontos e o Madureira 15. Então, o Vasco foi para esse jogo. O jogo foi quando? Foi até no sábado, né? O jogo foi no sábado. Isso. O jogo foi no sábado. É... O Vasco foi para esse jogo contra o qual é a motivação de um gigante, do tamanho do Vasco da Gama, disputar uma Taça Rio, aonde ele sabe que não tem mérito. O mérito de ganhar uma Taça é dos melhores. Ou seja, neste caso, Flamengo, Fluminense, Portuguesa ou Volta Redonda. Não, ninguém ficou em quinto ou oitavo. O Vasco da Gama sabe disso. E a torcida também sabe disso. Eu conversei com alguns vascaínes, eles estavam cagando para a Taça Rio. Se o Vasco ia ganhar, se ia perder. Não estava nem aí. A preocupação do Vasco caindo hoje é se vai ter time para disputar a Série B. Então, vai usar esses jogos aí das semifinais para preparar o time para a Série B, ver aí com quem pode contar. Aí, o Vasco foi para esse jogo aí com o time reserva. O Vasco foi de Vanderlei, Caio Tenor. Na verdade, o Vanderlei é titular, mas foi ali com um time meio misto, né? Vanderlei, Caio Tenor, Ulisses, depois Menezes, Ricardo e Riquelme. Bruno Gomes, Rômulo e Laranjeiras, Lucas Figueiredo, Arthur, Thiago Reis, Juninho, Léo Jabá e João Pedro. Bom, eu vou ser bem sincero. Sou do Rio de Janeiro, todo mundo sabe. Acompanho o futebol carioca, mas não estou acompanhando muito nesse momento. Apesar de ser do Rio de Janeiro, eu não estou acompanhando muito o Campeonato Carioca. Primeiro que a Federação do Rio destruiu o Campeonato Carioca, né? O Vasco modificou bastante. Eu, sinceramente, não conheço o time do Vasco. Eu não conheço o time do Vasco. Não conheço o time do Botafogo. E não é preconceito, não. É porque mudou muita coisa. O Vasco tirou um monte, contratou um monte. O Botafogo mandou um monte embora porque não tinha como pagar. Aí traz alguns. Então a gente tem que ver, começar a acompanhar. Para ver, realmente, o time. Sei. E não é o time titular. Tu olha para o Vasco da Gama, pô, cadê o artilheiro Cano? Não é que eu não conheço o time do Vasco. Eu conheço. Mas esse aí que entrou, que são um time misto, um time reserva. Tiago Reis. Esse, deve ter muito garoto. O Rômulo ali, que jogou no Flamengo. Léo Jabá, a gente já escutou falar. Mas da mesma maneira que eu não tenho total conhecimento sobre o Vasco, o Marcelo Cabo também não. É por isso que ele botou o time reserva. Ou time misto. Tado disso. Para ver com quem ele pôde contar. E o jogo foi Vasco da Gama 0, Madureira 1. A vantagem, né, é do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, na próxima partida, ganhar de 1 a 0, fica 1 a 1. Como teve um desempenho melhor, o Vasco passa. Ainda tem outro jogo. primeiro jogo foi mano de campo do Madureira, o segundo jogo é mano de campo do Vasco. 1 a 0, dá para o Vasco tirar e reverter a esse placar. Mas, não tem motivação nenhuma em relação a título do Vasco da Gama. Essa é a verdade. Quem tem motivação em relação ao título é o Madureira e o Nova Iguaçu. Não, não estou menosprezando. E isso eu vou falar também em relação ao português e vou voltar a redonda quando eu falar da outra semifinal. Então, o Vasco perdeu para o Madureira de 1 a 0. Aí, o Botafogo jogou contra o Nova Iguaçu. O Botafogo foi lá com Douglas Borges, Jonathan, Canu, Souza, Paulo Vitor, Rickson, Pedro Castro, Matheus Frizo, Felipe Vieira, Marco Antônio, Matheus Lascimento. Eu perguntei alguns botafoguenses, eles olharam para mim e falaram Bicho, eu também não conheço o time do Botafogo. Eu falei, bom, se você que é botafoguense não conhece, fica complicado. Ele falou, é irmão, tá complicado, complicado. Aí eu perguntei, amigo, viu o jogo? ele vi, eu falei, e aí, ele ruim. Eu falei, porra, ele falou que o Botafogo até começou um pouco melhor, coisa e tal, mas, a vantagem era do Nova Iguaçu, né? Então, dois empates, dois resultados iguais é do Nova Iguaçu. ele falou que o time do Botafogo lento, aí de vez em quando acelerava o jogo, mas não conseguia chutar, chances, porra, é quase que igual o meteoro, é uma vez na vida, tu na morte. Ele falou, cara, ataque complicado. Eu falei, o que é que tu achou do placar? Ele falou, justo. Perguntei, uma botafoguense. Por que eu não vi o jogo? Estou sendo muito sério. Estou fazendo o resumo dos resultados. Então, os dois grandes do Rio, né? Que ficaram entre quinto e oitavo, que é o Botafogo e o Vasco, nenhum dos dois ganhou. O Vasco perdeu e o Botafogo empatou. Dá para os dois reverterem a situação no próximo sábado e domingo e os dois fazerem a final da taça? Aí, lógico que dá. Mas, na boa, mais Vasco e Botafogo. Estão cagando para essa taça aí. Essa é a verdade. Eles estão querendo encontrar um time. Você ganhou ou se perder? Vai fazer a menor diferença. Para Nova Iguaçu e Madureira, não. É outra situação e a gente tem que respeitar. Eles estão jogando sério porque é um título para eles. Para Vasco e Botafogo não é jogar para lá. Não é isso. Mas a Federação do Rio tirou qualquer atrativo da taça aí. Então, Botafogo empatou e o Vasco perdeu. E, na semifinal do campeonato carioca, que está os quatro primeiros, o Flamengo jogou contra o Volta Redonda com um time também mexidão lá. com o Pedro, o Michael, o Vitinho, o Everton Ribeiro, o Arão. Tinha ali um mexidão e o... E dos jogos que o Flamengo teve com o Volta Redonda foi o mais tranquilo. O Flamengo fez 3 a 0, o Pedro meteu três gols, o Michael jogou bem, deu assistência, o Vitinho também jogou bem. o time até com a certa tranquilidade, o Volta Redonda vem caindo, vem caindo porque o Volta Redonda fez uma grande campanha, mas o Volta Redonda acabou virando um time de uma tecla só, Aleph Manga. E o meio de campo ali, tem um jogador no meio de campo do Volta Redonda, muito bom jogador, muito bom jogador. aqui não tem escalação, uma pena pra variar, aqui não tem, não tem estatística, não tem nada. Então, eu esqueci o nome do jogador do Volta Redonda, tem um jogador no meio, muito bom jogador. Eu acho que dá até pra um time aí de Série A olhar ele ao meio campo de criação, que fica com a bola, faz a bola cheirar, bom jogador, Aleph Manga. Então, o Volta Redonda acabou ficando um time de uma tecla só, tentando explorar o Aleph Manga sempre. Você marca a jogada, acabou o time. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Volta Redonda. O Volta Redonda criou algumas oportunidades? Criou. Vou falar que não criou. Criou. O goleiro do Flamengo pegou algumas boas bolas? Pegou. O Volta Redonda poderia ter feito o gol? Poderia. Mas poderia. Agora não entrou. E o Flamengo fez 3x0. Dois gols do Pedro. O Pedro estava dentro do gol. Praticamente, só encostou. Grandes assistências. Duas do Michael. O Volta Redonda é um sensacional. Sensacional. O Michael, o Pedro, o Vitinho. Duplo ali. Funcionou. E o Volta Redonda agora vai ter que fazer um milagre, né, cara? Primeiro, porque a vantagem de dois ele está desigual é do Flamengo. E o jogo é do Maracanã. O Volta Redonda vai ter que fazer 4x0. Será que consegue? bem pouco provável. Os próprios jogadores do Volta Redonda sabem que a situação é complicada. Aí que eu falo. O Volta Redonda merecia disputar a Taça Rio. Porque fez a melhor campanha. Quase a melhor campanha. Só perdeu no final porque perdeu a última rodada do Flamengo e o Flamengo foi campeão. Mas ficou na frente. Aí é justo um time que fica entre quinto e oitavo ganha a Taça Rio e quem ficou na terceira colocação não ganha nada. Não é justo. Não é justo. Não é justo. Então, Flamengo 3, Volta Redonda 0. E o outro jogo da semifinal que vai aí disputar o título carioca tivemos Português e Fluminense. Para Volta Redonda e Português o título é parceiro. É sensacional. E seria sensacional para Volta Redonda e Português disputar o título da Taça Rio. Eles mereciam. A Português em 100 anos de vida é a melhor campanha da Portuguesa no campeonato carioca. Então merecia disputar o título da Taça Rio. Está disputando? Está disputando. Ele pode passar pelo Fluminense pegar o Flamengo e o Volta Redonda provavelmente o Flamengo e ser campeão carioca. mas se não for campeão carioca era para essa Taça esse título aí da Taça Rio ser para quem realmente fez a melhor campanha. que é a Portuguesa Volta Redonda Flamengo e Fluminense. E Português jogou contra o Fluminense empataram em 1x1 dois gols de pênalti muita reclamação muita reclamação que não era para ser pênalti não era para ter marcado nenhum dos dois pênaltis outros falaram que era para marcar. A Portuguesa tem um time mais arrumado do que o Volta Redonda essa é a verdade tem um ataque que não é um ataque de uma tecla só e do Volta Redonda tem muita movimentação com quatro homens ali na frente causou muito problema ao Fluminense o Fluminense também não foi com um time completamente titular por quê? porque vai jogar a Libertadores Flamengo e Fluminense tem Libertadores nessa semana então tinha que poupar alguns jogadores e o Fluminense também poupou igual o Flamengo patou de um a um primeiro o Portuguesa fez o gol depois do Fluminense tem o jogo de volta a melhor campanha é a do Fluminense então dois resultados iguais leva o Fluminense para final mas está tudo em aberto se o Fluminense jogar a outra partida com o time misto continua tudo aberto se jogar com o time titular o Fluminense é mais favorito mas vai depender muito também do que a contesa com o Fluminense na Sul-Americana que está bem está bem o Fluminense mas um jogo bem jogado parelho a Portuguesa não ficou atrás partiu para dentro não é um time que joga atrás e agora vai se decidir tudo na próxima partida no caso Flamengo voltar a Redonda já só se aconteceu um desastre para o Flamengo não chegar a final portuguesa o Fluminense vai depender muito da formação que o Fluminense vem se o Fluminense vier com a formação principal fica mais difícil para a Portuguesa mesmo a Portuguesa tendo feito uma campanha espetacular mas aí o Fluminense vai ser favorito se não o jogo continua parelho e a Portuguesa pode sim chegar a final do Campeonato Carioca e enfrentar Flamengo contra a Redonda a tendência é que seja o Flamengo mas vou falar de novo é justo se Volta Redonda e Portuguesa não chegarem às finais do Campeonato Carioca eles saírem de mão abanando e quem ficou de quinto oitavo levantar um título porra não é justo não é justo não é justo então amigos ainda não tem nada definido a não ser Volta Redonda do Flamengo essa é a grande verdade já está praticamente definido os outros jogos só saberemos os finalistas do Campeonato Carioca e da Taça Rio no próximo final de semana um grande abraço até mais valeu fui Federação do Rio é brincadeira nem criança fazendo tabela pra futebol de rua ou futebol de botão faz uma tabela uma coisa tão escrota igual a Federação do Rio faz lamentável um abraço fui a Federação do Rio a Federação do Rio A CIDADE NO BRASIL